A implantação do sistema acompanha uma nova tendência nacional de revitalização de serviços arquivísticos, substituindo o manual por ferramentas eletrônicas, gerando agilidade, economia, eficiência e sustentabilidade para o Estado. Não só a gente aumenta a agilidade, mas a gente também dá uma transparência muito maior para os processos administrativos e a gente também economiza, economiza tempo, economiza papel, combustível, porque são medidas que não só aceleram o procedimento, mas também tornam ele muito mais transparente. A expectativa é de que até o final deste ano, 100% dos processos estejam incluídos no sistema digital, uma vez que todos eles poderão ser acompanhados em tempo real. Os servidores do Estado que irão operar o sistema já estão passando por treinamentos oferecidos pela Escola de Governo com a estrutura da Universidade Virtual, coordenada por técnicos do Centro de Tecnologia da Informação. Todas as secretarias do governo, toda a administração do governo do Estado vai estar integrada num sistema único, moderno, de uma empresa reconhecida, para que todas as secretarias possam aderir paulatinamente a esse sistema. Há um decreto que cria o programa Roraima Digital e que dá um prazo até o final do ano para que todas as secretarias façam as adaptações necessárias para a gente criar efetivamente o processo virtual.